Emília Ximene, em 1967, com apenas 15 anos, destacava-se diante dos seus colegas de turma nas aulas de educação física. Bastante atento ao talento da menina, António Villela, professor de educação física, convidou ao clube ferroviário do Maputo. Desportista, desde os anos 1967. Na Escola General Machado, já era desportista e da Escola General Machado fui diretamente para o clube ferroviário, levada pelo professor António Villela, professor de educação física na escola. Ele levou-me porque viu que eu saltava muito, corria muito, saltava muito no basquete, fazia saltos, bons saltos no voleibol, andabol, futebol de salão e na ginástica em si. Nós subíamos nos altares, saltávamos os altares e isso fazia com que os professores de educação física avaliassem os melhores atletas. A rotina da jovem dividia-se entre a escola e o desporto. Uma rotina puxada, mas que, para ela, era a relação de sonho. Com o andar dos tempos, eu fui desenvolver mais o basquetebol no Estrela Vermelha. Eu era de Estrela Vermelha. Era do ferroviário para o atletismo, era do Estrela Vermelha para o basquetebol. As duas modalidades. Eu, quando saía do ferroviário, às 19 horas, o carro levava-me até ao Estrela para ir treinar basquete. O basquete começávamos às 19 horas e terminávamos às 20. E era aluna. Eu estava na escola. Eu saía da escola para ir ao ferroviário e do ferroviário ia para o Estrela Vermelha. Emília se encaixava em qualquer modalidade desportiva, mas foi no atletismo que fez carreira e contribuiu para o desenvolvimento desta modalidade. Grande orgulho. Grande orgulho. Porque eu fazia aquilo por amor. Dizer também que foi muito bom para mim porque fui capaz de convidar outras amigas, outras atletas, outras colegas da escola para abraçarem o desporto. Nós tivemos momentos muito bons, principalmente no atletismo. Por quê? Porque nós saímos, por exemplo, para as fronteiras. Íamos lá fazer, não é exibição, mas uma demonstração daquilo que era o atletismo. A antiga presidente da Federação Moçambicana de Atletismo nos anos 80, que muito fez pela modalidade, vem com preocupação o estágio atual da modalidade. Eu senti, de uns tempos para cá, que o atletismo, embora estivesse interessados em praticar, o dirigismo é muito mais importante. Se nós temos um dirigente que nos orienta o que é que devemos fazer, então, automaticamente, nós cumprimos com a orientação do dirigente. Mas se não temos um dirigente que vive a modalidade, dificilmente ele poderá orientar. A família fez muito pelo país, sendo um dos seus maiores efeitos a criação da delegação de atletismo ao nível da cidade de Kiliman. E em 1976, uma nova página se abre na vida de Emília, pois foi diagnosticada diabetes, condição em que mais tarde levou à amputação de uma das suas pernas. Descobri que era diabética em 1976, mas eu não dei muita importância. E eu dizia, ah, diabetes o quê? Ah, eu lá comia, comia de tudo e mais alguma coisa. O problema que culminou com a amputação da perna, as crianças estavam a brincar e tinham uma madeira que tinha pregos enferrujados. Só que eu não me apercebi, fui pisar aquele prego, foi em 2019. E piquei, mas senti um pico, mas não está a sangrar. Doei um bocadinho, mas olha, parece que já passou. E pronto, continuei normalmente. Só que 14 dias depois, a minha perna estava assim. Inchada. Depois da amputação, o que mudou na sua vida? O que mudou são as atividades que eu vinha tendo no meu dia a dia. É necessário, pronto, eu era profissional da saúde e, entretanto, já não posso trabalhar. Porque também, digo, a amputação foi boa, mas se amputaram por cima do joelho. E aí, por mais que eu queira me deslocar um bocado para isto ou para aquilo, é um pouco difícil. Tem que andar de carrinha. De recordar que Emília, para além de atleta do Clube Ferroviário do Maputo, foi presidente da Federação Moçambicana de Atletismo e fundou a Associação Provincial de Atletismo da Zambésia. E aí, por favor. Não, não. Obrigado.